De volta, de volta com o nosso Notícias e Mais. E a peça Minha Primeira Vez tem jovens atores que mergulham em depoimentos reais e picantes de internautas sobre a primeira experiência sexual. Quem está aqui para contar mais do espetáculo é o ator Rony Krivat. Eu não sei se falei certo, é isso mesmo? Krivat, tá certo. Krivat mesmo. Eu sou seu fã, viu? Porque desde o tempo da Cama de Gato que eu te acompanho, viu? Obrigado. Eu olhei e falei, fui e gostei. Muito bom, sempre tem muita verdade. Obrigado. Esse espetáculo, como é que pintou a ideia de montar um espetáculo desse jeito? Então, a ideia foi do nosso diretor, Isser Koric. Ele assistiu a peça lá nos Estados Unidos e ele gostou muito. Criaram um site lá que teve mais de 50 mil depoimentos, um cara que teve uma primeira vez não muito boa. E aí ele quis compartilhar e teve mais de 50 mil e acabou virando peça. Ele gostou, comprou direitos para cá e fez a mesma coisa. Criou o site aqui, www.minhaprimeiravez.com.br. Aqui teve vários depoimentos também. Então, intercala os depoimentos brasileiros e americanos. Ah, tá. Agora, mas tem um esqueleto a peça? Tem, tem um esqueleto, tem tudo bem organizado, estruturado. E aí vocês vão colocando as novidades. Vocês fazem uma pesquisa também, não é isso? Com a plateia? É, no começo a gente entrega um questionário para eles para preencher algumas, falar um pouco da experiência sexual, né? É, idade, que perdeu, local, o que falaria para o primeiro parceiro, nome, essas coisas, mas tudo anônimo. Ninguém vai ficar constrangido na plateia. E as pessoas ficam à vontade? Nossa, surpreendeu. A gente já teve um fim de semana muito bom, lotado e o pessoal participa e o pessoal se diverte. Porque esse é o momento que a gente não é um personagem, que a gente lê tudo e o público aplaude e muita brincadeira. Alguém já se entregou, porque é anônimo, mas aí falou, ó, já aconteceu alguma situação inusitada? Ah, várias situações engraçadas, de nomes engraçados, de locais muito bons, mas o melhor é o que você diria para o seu primeiro parceiro, se você pudesse mandar uma carta. Então tem cada coisa. É, o primeiro parceiro, né? O primeiro parceiro. Tem umas que são apaixonadas, dizendo, pô, eu queria você de volta, e umas nunca mais. Pelo amor de Deus, nunca mais. Então a gente se diverte nesse momento da peça. E essa história aí que acaba sendo fio condutor da história, do espetáculo, é isso? É a história das pessoas. É que a peça inteira são depoimentos reais de internautas. Uma parte do Brasil, uma parte americana. E as enquêtes, em vários momentos da peça, a gente fala, tem um momento que a gente fala sua idade, tem um momento que a gente fala nome, tem um momento que a gente... Então vai intercalando. Só que a história é legal por isso, porque ela fala de depoimentos reais. Tudo que tem na peça é real. Fala, ah, isso não aconteceu, só acontece em novela. Não. Tudo é real. Então são histórias muito engraçadas. Só que tem momentos de equilíbrio também. Porque tem muitas primeiras vezes que as pessoas sentiram pressão. Uma pressão pra perder. Tipo um estupro, por exemplo. Entendeu? Então a peça é comédia, comédia. E tem um momento que... Você sente o público chocado com algumas histórias que são reais. Tem histórias românticas, dramáticas, só que a maior parte é engraçada. Vocês vão passando. Agora tem toda uma direção pra... Tem toda uma direção, é. Pra dar um clima nisso. Pra dar um clima. Vamos ver um trecho então, Léo? Vamos ver. Quando chegamos de novo na varanda, fomos direto pro nosso banco. E... Depois de uma hora nos amassos, ela sugeriu que a gente andasse pra esfriar um pouco. E logo chegamos na frente da casa da minha tia. Você quer entrar? Dá pra entrar escondido? Pela área de serviço. Lá ninguém vai ouvir. A gente deu a volta pra porta dos fundos. Passamos pela cozinha e chegamos na área de serviço. Acendia a luz e cheirava detergente, sabão em pó. O cheiro típico. Não era um lugar mais romântico, tá? Mas a gente não tava nem aí. Não fazia mais nenhum sentido a gente fingir que não sabia o que ia acontecer. Eu não conseguia imaginar nenhuma menina que eu tivesse conhecido na vida que fosse mais bonita do que ela naquele momento. Encontrei um lugar onde ela pudesse se deitar e lá fomos nós. tremendo e sorrindo com a emoção que só duas pessoas prestes a fazer sexo pela primeira vez conhecem. Essa é uma cena mais romântica da peça. Essa é a gente vai... Tem esse clima mesmo, né? Tem esse clima. Agora, vocês já estrearam no Rio ou vocês estão estreando em São Paulo? Estamos estreando em São Paulo. Primeiramente em São Paulo. Vamos ficar seis meses aqui. E deve ser uma emoção, né? Pô, pra mim é uma emoção muito grande, porque eu fiz praticamente três novelas, uma seguida da outra. Nunca tinha feito teatro, só curso de teatro. Eu fiz curso, peça, sabe, de formatura, agora com 300 pessoas na plateia, é a primeira vez. E, aliás, a gente não tem aqui como falar também. O Rony, ele é o filho do Cadim, na Avenida Brasil, tá bem diferente, cortou o cabelo aqui. Eu nem tinha reconhecido você direito. É, não, tava muito calor, eu precisava cortar. Eu fiz três novelas com cabelo muito parecido, né? Então, resolvi mudar um pouquinho. E, conta, como é que foi participar de Avenida Brasil? Ah, foi maravilhoso. Acho que uma novela, né, que... Muito boa, acho que não tem como falar mal. E trabalhar com o Alexandre Borges, a Camila Morgado, pra mim foi uma experiência muito grande. Eu já tinha trabalhado em Cama de Gato, com muita gente boa, mandação também, pessoal experiente. Agora, Avenida Brasil, trabalhar... O Alexandre é um pai, e a Camila é uma mãe, de verdade. As pessoas confundiam muito, achavam que eu era filho da Camila, e eu tinha muito orgulho disso. E as três mulheres, Débora Bloch, Karina Ferraz, minha irmã, Natália Dio. Então, eu aprendi demais, assim, com eles, demais. Agora, o teu trabalho bacana mesmo, acho que foi em Cama de Gato, né? Aquele personagem era uma graça. É, Cama de Gato foi muito interessante, porque foi a minha primeira novela. Então, eu tava muito nervoso, sabe? A primeira vez, e era um personagem bad boy, e eu era super tímido. Sorte super tímido. E aquele personagem maltratava todo mundo. Aí ele se apaixonou, né, por uma menina gordinha, de cabelo vermelho. É, que era uma graça também. E aí morreu, e aí... Qual o nome daquela atriz? Guta Gonçalves. Guta Gonçalves, uma graça. E aí, quando ela morreu, eu tive, sabe, a primeira cena de choro, emoção. Então, pra mim, foi uma surpresa, e eu agradeço a Duca e a Thelma até hoje por isso. Pois é, e a diretora era a mesma, né? É, o Ricardo Odito, a Mora Malti, aí me convidaram pra fazer Malhação. O Ricardo me chamou pra fazer Malhação. Aí eu fiz, depois da Avenida Brasil, com os dois também, com a Mora e com o Ricardo. Agora, voltando aqui ao espetáculo, que você dá em cartaz. Ô, Rony, esse tema é tabu pros pais? Quem mais vai à peça? São jovens? Vão junto com os pais? Como é que é a plateia? Tem de tudo. Tem criança. Criança, que eu digo, é 16 pra cima. Tem... E em Genópolis tem muito, muito idoso também. Então, tem um público mais velho, bem legal. E a nossa idade, eu acho que é o que mais vai. O pessoal vai, dá risada e... É legal porque é um tabu, né? Falar de sexo. Pra mim, começar a fazer essa peça foi muito difícil. Pela timidez. Claro. Por falar de sexo com as pessoas que você nem conhece. Estrear no teatro, tá falando de sexo? É. E eu moro em Genópolis a minha vida inteira. Morei, né? Então, pra mim, é uma responsabilidade grande. E é difícil. Falar de sexo ainda com pessoas que você nem conhece. O começo do processo foi muito complicado. E o pessoal, a Tami, o Emiliano, a Luana, são tudo mais extrovertidos. Então, pra mim, foi muito complicado. Então, você tem que ganhar uma confiança pra poder falar, né? E aí, a gente ficou muito íntimo, ganhei confiança e me abri. Bacana. Agora, essa experiência da plateia, né? Você falou assim, uma plateia ali, 300 pessoas ali vendo. É muito diferente da televisão, né? Como é que foi pra você esse primeiro impacto? Não, foi chocante. E a gente, no começo da peça, é a gente que recolhe os questionários. A gente participa, né? A gente não fica atrás da cochila. Então, já vê o pessoal todo interessado. Não, eu quero, eu quero, eu quero escrever, eu quero. A gente ficou muito feliz. Aí, o pessoal começando a rir, sabe? Das cenas, participar do espetáculo. Então, pra gente, foi maravilhoso. No final, sabe? Vendo todo mundo aplaudindo de pé, deu vontade de chorar, assim. Me emocionei. E sempre tem aquela pergunta. E como foi a sua primeira vez, né? A minha primeira vez não foi muito legal, não. Eu prefiro não contar. Ô, Rony, aliás, vocês contam as experiências sexuais de vocês, dos atores? No finalzinho, a gente fala nome, essas coisas. Mas, em primeira mão, tem uma história lá que é de um dos atores. Mas aí não pode comentar. Pode dizer quem é. Não pode entregar o coleguinha. Maravilha. E o espetáculo fica de sexta a domingo? Sexta a domingo. É, no Teatro Folha. Teatro Folha. Eu sempre falo aqui, é um teatro bárbaro, porque tem estacionamento. Fácil, né? De fácil acesso, bem localizado. De sexta às nove e meia, sábado às oito e às dez, são duas sessões, e domingo às oito. Maravilha. Quer dizer que, então, foi uma escolha corajosa também pra você, né? Estreando no teatro, você que é tímido, falando sobre um tema tabu. E no meu bairro aí. No seu bairro. Não, pra mim foi importantíssimo. Como eu fiz três novelas seguidas, fazer uma peça de teatro, eu acho que é necessário. Como eu quero fazer cinema, acho que tem que juntar os três pra fazer um trabalho legal. Tem alguma preferência pra algum dos veículos, já? Ou já deu pra perceber? Eu gostava muito de TV, gosto muito de TV, agora o teatro, essa experiência, tá me dando uma vontade de fazer mais. E agora eu preciso, eu quero cinema também. Vou lá te ver. Vai assistir. Maravilha, sucesso, viu, querido? Obrigado. Muito obrigado mesmo. E vamos abrir um espaço aí pros nossos publicitários, né, darem seus recados. Já, já a gente volta com mais notícias e mais. Daqui a pouco, os destaques do cinema.